Por que parou de vender seus doces no iFood? Cara, muita gente mandando mensagem, perguntando. Vamos lá! Hoje nós vamos responder algumas perguntas. Como a gente recebe várias perguntas, né, no nosso canal e lá no meu Instagram, resolvi tirar a terça-feira pra gente tirar umas dúvidas, conversar, ter um papo. Assim, começo do ano, né, Diego? A gente tem que começar dessa forma. Eu abri um quadro de perguntas lá no meu Instagram, colocando em comunidade aqui do YouTube, que eu estaria abrindo esse quadro de perguntas lá no Instagram. E tem uma pergunta aqui que eu vou deixar, não pra agora, mas, caraca, sério, sei lá, de 200 perguntas, 50 foi disso. Ei, caraca! Então vamos começar! Primeira perguntinha. Como dar conta de fazer comida, ser YouTube, cuidar de você, marido? Você tem ajudante? Como, Diego? A gente não dá conta. Não, não dá conta não. Vai dando prioridade. Hoje deu pra fazer isso e não deu pra fazer outras coisas. E a gente vai levando a vida assim. A Marcela tinha uma pessoa que vinha uma vez na semana, que virou duas, que hoje virou de segunda a sexta porque ela tava surtando. Sim. E graças a Deus ela está aqui com a gente. Já tem o quê? Três meses que ela tá aqui com a gente todos os dias? Sim. E ela é maravilhosa com a gente, com as crianças. Com as crianças. Então ela me ajuda em muita coisa. Marcela, deu pra desafogar tudo? Não, né, Diego? Mas ajuda demais. É muita coisa pra fazer, né, gente? Sim. As crianças estão numa fase que dá muito trabalho. Se não fosse por ela, a Marcela e eu, a gente já tá perdidinho. É. Ainda mais nas férias, né? Porque, caraca... Então é isso. Um beijo. Peraí. Penta aí. Quem é, Diego? Você fala que eu nunca te surpreendo? Fala que eu nunca surpreendo ela? Sei nem o que é. O que é isso? Eu pedi. Algo que você quer. E não é uma viagem. Poxa, crente que era passagem aqui. Oh, my God. Oh, my God. Respondeu as perguntas de barriga cheia, né? Andou bem, sério. Agora sim, a coisa ficou boa. Com comida. A Marcela falou que eu não tava muito alegre no início do vídeo. É porque eu não tinha chegado a ferida ainda, pô. Oh, mas o esquema tu já sabe, né? Qual esquema? Direita é seu e esquerda é meu. Ué, mas por você, você nem tava esperando nada. E agora tem meia-meia. É isso. A gente não dá conta. E a gente, o que dá, a gente faz o que não dá, a gente não faz. Deixa pra outro dia e vai fazendo isso. Aí tem dias que dá pra gente concluir aquilo tudo. Quando as meninas estão na escola, é melhor assim pra gente poder trabalhar, né, Diego? Trabalhar de casa é uma benção em algumas situações. Mas é muito ruim em outras. O fato que na nossa casa, a família toda trabalha de casa, faz com que nas férias, principalmente, essa casa seja um caos. E se não fosse alguém aqui, não ia ser viável, não. Não. Bom, vamos lá agora, então. Outra pergunta. Vocês não passaram o ano novo na Juliana? Não. A gente passou na igreja. A gente não passou lá porque a gente foi passar a virada na igreja. Nós quatro. Ia ficar muito em cima da hora porque eu acho que o culto começava mais ou menos na hora que o pessoal começa a ceiar. Então, pra não ficar corrido e a gente não mudar o horário de ninguém, a gente preferiu fazer a nossa refeição em casa e ir pra igreja. Sim. E também, depois da igreja, ia ficar muito corrido ir pra casa da minha irmã pra ficar lá com o pessoal, né? É, com duas crianças é complicado. E completando essa pergunta, fizeram a seguinte pergunta, Diego. Foi a primeira vez que você passou o Réveillon sem a família, pai, mãe, avó? Senti falta de vlog do ano novo? Não. Inclusive, a gente tinha terminado no nosso namoro e eu fui pra Buenos Aires com a minha irmã e com os nossos amigos. E você passou, quando eu fui pra Buenos Aires com a minha irmã, você passou com os meus pais. É. Na casa deles. Então a minha foi a primeira vez, a dela não. É, é verdade. Tá vendo? Ela achando que ia se livrar de mim, brigada, é ruim. Fui pra casa dela, passei com a família dela, se deu mal. Ela ficou excluída. Tem a próxima viagem internacional marcada ou um lugar que seja o próximo destino? Essa eu vou deixar o Diego responder. Cara, eu queria muito ir pra um lugar, mas eu acho meio egoísta de ir, porque é mais pra quem gosta de vinho. Eu queria muito ir pra Mendoza, na Argentina, porque lá me falaram que tem umas vinícolas maravilhosas. E aí tem uns pacotes de viagem, que você fica na vinícola, degustando vinho e comendo comida boa. E é uma cidade que é legal no interior da Argentina, mas a Marcela, como não bebe, não sei se seria muito interessante com ela, nem daria pra levar as crianças. Então teria que ser muito bem planejada. Quando a gente não tinha filhos, a gente foi pro Chile com os meus pais. Aí a gente foi nas vinícolas e tal. Minha irmã e Diego bebiam tudo e aí meu pai a gente não bebia. Mas foi maneiro, foi legal. Mas eu achei que com criança, não sei se isso ia ser legal ou não. Não, com criança não dá. Com criança não dá, teria que ser só nas duas. É, mas aí eu fico com medo de deixar as meninas. Ah, eu acho que cinco dias eu deixaria um pouquinho, cara, porque pro casamento faz bem. Vamos lá. Outra pergunta. Teremos novidade nos vídeos de 2024? Quero sugestões. Queria muito que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês queriam ver e o que que vocês mais gostam de ver aqui no canal? Ah, Marcela, eu gosto mais de ver comida imitando de restaurante. Ah, eu gosto muito de ver vlog específico de, sei lá o quê, de mercado. Ou, ah, Marcela, volta com o Minhoca da Terra. Isso até é uma dúvida que eu tenho, se vocês puderem responder. Vocês acham que devem continuar dia de variedade, dia de receita? Porque, às vezes, eu acho que machuca um pouco o canal não ser só receita ou não ser só variedade. Porque parece que muita gente ama as receitas e reclama quando não tem. Só que as visualizações das variedades têm sido maiores do que as de receita. Às vezes, a gente faz uma receita única que não tem na internet e a gente acha que vai bombar. Mas a galera não curte muito, não. Vídeo de variedade que dá mais. Às vezes, um vídeo falando da nossa vida, dá mais do que um vídeo de uma receita interessante. Uhum. Então, gente, essa pergunta, eu faço a mesma pergunta pra vocês e deixo aí pra vocês colocarem nos comentários, tá bem? Eu tenho uma ideia meio louca, e ia ser interessante se vocês dessem sugestões também, que é ir pros lugares, assim, que o pessoal geralmente não vai, assim, o interior, uma cidadezinha que você acha que é muito legal, tipo o interior do Rio, o interior de São Paulo, algo que seja viável a gente ir umas viagens, assim, por aqui, eu acho que ia ser interessante. Se vocês acham que ia ser uma boa ideia, deixem nos comentários, inclusive, deixo dicas de cidades maneiras, cidadezinhas aqui perto. É tipo quando a gente foi pra Cabo Frio, né? Todo mundo gostou. É, Cabo Frio, interior do Rio, interior de São Paulo, até interior de Minas, alguns lugares, viável de ir de carro. De resto, aí a gente estuda a possibilidade também de avião, né? Vamos ver. Já pensou em abrir um restaurante? Já. E dispenso na mesma hora, né? Eu penso e dispenso, penso e dispenso, penso e dispenso, penso e dispenso. Por quê? Ai, fala aí, por que que eu faço isso? O pai dela já teve restaurante, e ao mesmo tempo que ele fala que o dinheiro é bom, acho que ele nunca trabalhou tanto na vida. Cara, acordava, tipo, três e meia da manhã, quatro da manhã. Pai, escolhe os produtos e tal, tudo fresquinho. É um trabalho bravo, né? É, a gente tem amigos que tem restaurante aqui perto, e o restaurante deles tá bombando, só que a gente vê na cara deles que eles estão cansados. É, gente, a gente vê na cara, na fisonomia. Não é fácil você ter um restaurante, não. É. E no Delivery a gente já teve uma amostrazinha de que é muito trabalho. Vou chamar o John Kleber. Para, 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 para! Para tudo aí! Para tudo que depois a gente responde isso aí. Sou nova no canal, você só tem uma irmã, e você é mais velha? É engraçado como a diferença de idade de irmão, quando você é pequeno faz diferença, mas quando você é mais velha, não faz. Minha irmã é mais velha do que eu, gente. E eu só tenho ela. Até onde eu sei. Até onde eu sei, né? Mentira. Laila também é irmã delas. Ah, é a Lailinha e Sofia. É a pincha, tá? Qual a sua formação acadêmica? Bom, eu fiz faculdade de gastronomia e fiz marketing também. E, pô, gastronomia foi quantos anos atrás? Foi em 2001. É, 2002. Antes do glamour do Masterchef. Ih, quando eu fazia gastronomia, eu acho que foi a segunda ou primeira turma do Rio de Janeiro. Ninguém nem sabia o que era gastronomia. Tinha gente mais velha que me perguntava assim, ah, tá fazendo faculdade de quê, minha filha? Aí eu, ah, gastronomia. Achavam que era coisa de gastro, alguma coisa de medicina. E ser chefe aqui no Brasil não era coisa chique, não. Não. Ninguém sabia, ninguém entendia, mas você vai se formar pra quê? Vai ser cozinheira, falavam. Cozinheira? É. Você vai trabalhar na casa de família? Porque me perguntavam muitas coisas e é isso. Hoje em dia, né? Todo mundo só fala em gastronomia, todo mundo só fala em comida. E não é uma faculdade barata. Não, né? Não é caro. É bem caro. Coitado dos meus pais. É, mas eles sempre se esforçaram pra dar a melhor das educações pra vocês. É, isso é. Vamos naquela pergunta mais comentada, depois eu falo o resto ou não? Tá. Por que parou de vender seus doces no iFood? Cara, muita gente mandando mensagem perguntando. Vamos lá. Por que que eu deixei pra agora essa pergunta? Porque eu pensei em voltar milhões de vezes. Mentira, Diego. Não foi um motivo. Foram vários motivos. E realmente eu fechei por tempo indeterminado a loja no iFood. Por quê? Eu estava surtando. É. Exatamente isso. Eu acordava muito cedo. Como eu já trabalho com o YouTube e no Instagram também, e o Diego tem o seu trabalho e os seus estudos, acabou que a gente estava perdendo a linha. A gente não estava dando conta. As meninas e tal. E ainda tem as meninas, que eu também tenho que tomar conta e tal. E estava surtando, gente. Chegou um ponto onde o barulhinho, porque o iFood, quando você é o restaurante que vende, ele tem um aplicativo que ele faz um barulho específico quando tem um pedido. Chegou o ponto que onde a gente estava num restaurante ou num supermercado e esse supermercado tinha um delivery do iFood e a gente escutava esse barulho e já palpitava o coração. Ai, te pedindo. A gente ficava assim. Ai, te pedindo. Não, mas por quê? Por que eu estava fazendo isso? Porque a gente ia fazer um teste primeiro para ver se ia dar certo, tá, 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 tá. Só que a primeira semana a gente teve que fechar a loja porque era tanto pedido que a gente não estava dando conta. E a gente achou assim, ah, a gente vai dar conta. Não demos conta. E o iFood é cheio de coisa, né, se você não atende o pedido, você é punido. Você tem que atender todos os pedidos, você não pode deixar esperando, você tem que... Tudo que está no cardápio, você tem que ter, porque senão as pessoas podem dar uma nota tal e aí tem uma burocracia. Que eu acho até depois, Diego, que seria legal a gente até, para quem quiser abrir um delivery, a gente podia fazer um vídeo só disso. É verdade. Um básico, tá, gente? Não é assim, explicando, mas assim, como que você abre um delivery, ponto. Aí a gente explica para vocês. Era muita coisa na minha cabeça, muita função. Era YouTube, era gravar, era fazer pub lá no Instagram, era não deixar o Instagram morrer, né? Porque, por exemplo, se eu fico focando só em uma coisa, como é que eu fico lá também no meu Instagram? Eu queria ter tempo com as meninas, eu gosto de ter tempo com elas. Se o foco fosse 100% iFood, aí é uma coisa, mas não era. Ela tem outro trabalho dela e eu tenho o meu. Estava aprendendo muito também a gente. Se fosse no futuro algo que fosse, tipo, uma parceria com alguém e aí não precisasse ficar o trabalho todo nas costas da Marcela nem no meu, aí é algo de se estudar, entendeu? Mas 100% iFood, não dá para a gente manter as duas coisas. É, não está mudando. Chegava um ponto onde os próprios vídeos do canal estavam sendo prejudicados, porque a Marcela não estava nem com tempo de gravar a receita. Mas aí a pessoa pode falar assim, Ah, Marcela, mas por que você não botou uma equipe, não sei o que? Porque, gente, antes de você sair alugando as coisas, contratando pessoas, você tem que estar bem estruturadinho para você entender o mercado. A gente só estava tentando entender o mercado. Para contratar alguém tem que ter a empresa, tem que pagar o aluguel, aí tem que abrir a empresa, aí tem que pagar imposto, tem que pagar escritório de contabilidade. Se você vai por esse caminho, é meio que um caminho que você já está comprometido com esse caminho. E você não pode chegar e dar um pé no freio, igual a gente fez. A pessoa que realmente, eu vou e eu quero e é isso para a minha vida, vai. Agora, a pessoa que, como eu, estava assim, Ah, vamos ver o mercado e tal. E tem um problema no iFood, que ele abrange só um pedaço. É... A maioria não conseguia pedir porque não entregava. É, eu não tinha os meus motoboys, né? Minha entrega, minha logística de entrega. Então, eu precisava dos motoboys do delivery. E isso também me deu uma desanimada. E aí, eu só fiquei três meses e parei. Ah, as pessoas podem ter falando. Ah, mas, pô, na meia não tem que fazer nada disso. É, gente, mas foi tanto pedido no início que a gente ia estourar o teto da meia logo de cara. Não, já tinha estourado já. É, tipo, aí a gente deu um pé no freio. Estourou de cara, gente. Cara, não vai dar. A gente vai ter que ir com calma e... Então, o primeiro mês bombou. O segundo mês também foi bom. No terceiro, eu falei assim. Cara, vamos dar um pause aí e tal. Vamos ver se eu fico só em encomendas. E aí, eu coloco uma equipe pra trabalhar. Só que aí, foi passando o tempo. E aí, eu fui focando mais na minha família. Porque, na vida, às vezes, você tem que focar em alguma coisa. Não dá pra você ficar agarrando tudo, não. E, nesse momento, eu agarrei mais na minha família. E no trabalho que eu já tenho. Muita gente pode achar assim. Cara, precisa de quê? Mas eu não sei nada. E é tão fácil abrir, a gente podia ensinar. É, o pessoal acha que é um pristo de sete cabeças e nem é tanto assim. Tem vários assuntos que dá pra falar. Como botar a loja no iFood. Como precificar. Como se preparar. O que equipamento precisa comprar. O que geralmente bota de estoque. Se vale a pena a entrega do iFood. Ou ter o próprio motoboy. Quanto que é a porcentagem de cada plano. E é isso. Eu acho que a gente pode fazer um vídeo assim. Então, escreve aqui embaixo se vocês querem que a gente ensine. Sim, pra vocês. Como é que se monta um delivery. Não vai ser um curso, tá, gente? É só um beabá. Que já vai dar pra você fazer aí sozinho o seu delivery. Vamos lá. Vou responder mais duas perguntinhas. Senão o vídeo fica longo, tá? Tá. Marcela, sente falta de alguma coisa do seu antigo apartamento? Não. O preço do condomínio. Olha, eu acho que eu sinto falta sabe de quê? Sinto não. Você sente? Ah, eu sinto falta que... Pra buscar uma água era rápido. É, um apartamento pequenininho. Dava aquela sensação assim, ah, tamo todo mundo junto o tempo todo. Sei lá. Não. Faz falta não. Ué? O nosso condomínio antigo tinha uma piscina aquecida que era submersa e ela ficava até 10 horas da noite. Isso era legal. É, mas aí não é o apartamento, né? É, é o condomínio, não era o apartamento. Dentro do apartamento. Ah, eu acho que eu tenho saudade por ser o nosso primeiro apartamento, né? É. Mas eu não tenho saudade. Tem, mas não tem. É, exatamente. E uma última pergunta, vamos lá. O que o Diego tem na mão? A gente já respondeu isso. Foi o tubarão. Foi o tubarão. Responda aqui embaixo, galera. Foi o tubarão. Como o Diego desmamou a Duda. Obrigada. No Instagram, se você não me segue no meu Instagram, segue lá, porque todo dia eu falo mais do dia a dia e tal, não sei o quê. E eu sempre falo que o Diego, ele desmamou a Duda, desmamou a Duda em relação ao quê? Ao dormir, não foi? Só pode ser isso, porque o Diego é especialista em botar as crianças pra conseguir dormir no quarto na hora que é pra dormir. A Marcela, ela é a mãe quase perfeita. Lá vem, lá vem bomba. O único problema dela é que ela não sabe botar limite nas crianças. Ela sabe botar limite, mas ela chega aquele momento que você tem que não ceder e ela cede, porque ela já tá tão cansada que ficou cuidando das crianças o dia inteiro, que aí chega ela e fala, ah não, deixa ela dormir na cama. Ah não, deixa ela, ah não, deixa isso. Eu falo, não, não deixa não, porque isso é uma bola de neve que vai crescendo e vai crescendo quando você vê, vai ser igual você e sua irmã. Já quase adultas, dormiam no quarto dos seus pais e de luz acesa. Ela e Juliana não conseguiam dormir sozinha e dormiam de luz acesa todo dia. Isso foi a primeira coisa que eu fiz questão com a Marcela, desliguei a luz e falo, Acostuma. Cara, como é que eu dormia de luz acesa? Pois é, hoje em dia ela não entende como ela conseguia dormir de luz acesa, mas eu, casou, desliguei a luz e falo, ah não, Diego, não, relaxa. Acostumou, há uma semana a gente nem lembrava. Hoje em dia eu não durmo de luz acesa. Pois é, hoje em dia ela reclama quando eu aceito. Cara, eu dormia de, Diego dormia de luz acesa. O Diego ia lá pra casa, né? Eu não entendia, cara. Eu e minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto, aí o Diego ficava lá até tarde, tal, não sei o que, aí acabava que ele também dormia lá com a gente no nosso quarto, né? Luz acesa, eu e o Diego, vocês vão apagar a luz pra dormir, gente? Não, é ele. Vocês dormiam de luz acesa, gente? Luz acesa, sim. Luz acesa, assim, na cara. Elas ficaram tão grandes pra dormir na cama dos pais, que elas botavam o colchão embaixo da cama deles. Pra dormir com eles ainda, entendeu? Nesse nível. Eu falei, não, minhas filhas não vai ser assim, limites, pá, pá, pá. Eu faço isso pra tudo. Eu, às vezes, eu caio na tentação disso da Marcela também de ceder, mas a gente não pode ceder. Com comida também, se você quiser que ela só come o que que é, ela só vai comer o que que é, só vai comer besteira. Cara, um bom pai não é o pai que faz só a vontade do filho, não. Um bom pai é o pai que faz o bem do filho. É o chato. É verdade. Lembrando que cada um tem sua criação, a sua metodologia de criar um filho. O Diego fez assim. Não sou psicólogo, nem dou orientações. Ele fez assim, ó, vamos lá, Duda vai dormir no bercinho com cinco meses, né? Botava no bercinho, tirava, aí ela chorava, ele voltava, ficava ali com ela mostrando, ó, estou aqui com você. O importante é ter insistência. Não desistir fácil. Só ia, ficava vendo da câmera ou então escutando. Tá lá, tá choramingando. Aí voltava. Porque se fosse por mim, eu, pera, Diego, eu vou resolver. Botava a maminha pra fora e dava mamar. Eu era assim. E você luta com as armas que tem. Hoje em dia, a Duda dormia fácil e a Isabela não. Minha solução, bota as duas pra dormir no mesmo quarto. Ai, ainda assim tá difícil. Ah, a cama delas é largona. Elas queriam dormir na mesma cama. Beleza, dorme na mesma cama. Mesmo elas dormindo no mesmo quarto, a Duda dormia sete da noite e a Isabela onze. E isso tava acabando com a nossa vida. Porque uma acordava tarde, outra acordava cedo, bagunçava tudo. Aí eu botei horário. Nove da noite. Dá boa noite pra sua mãe. Vão pro quarto dormir. Aí eu levo o celular, eu conto uma história de dormir pra elas e depois fico mexendo no meu celular uma meia hora. Até eu ver que elas dormiam e saíram. Porque se eu sair com elas acordadas, aí eu, até hoje tá assim. Mas eu não desisto. Eu vou fazendo isso até o dia que eu não vou precisar fazer nada. Até o dia que eu não vou precisar fazer nada. Porque o Diego é chato, gente. Gente, o Diego é muito... Vocês não têm noção. E aí eu já vou assim... Eu aturo desse gato. É muito chato. E eu já vou na esperança, né? Lá meia hora, botando nas partes do meu. Eu falo, hum, quando eu sair ela vai estar me esperando lá no quartinho e tal. Aí eu chego no quarto... Ela já tá dormindo. Claro. As crianças dormiam, eu faço o quê? Dormir. O Diego, ele é muito chato. Por exemplo, é pra ir pra academia? Beleza. Ele vai pra academia todos os dias. Não pode ter uma folga. Ah, é pra entrar numa dieta? É pra comer? E não cagar fora do pinico? Vai só na dieta e ele não caga fora do pinico. Eu não. Você pode fazer. Faz direito. Eu já sou uma pessoa assim... Cara, hoje eu tô cansada pra caraca. Eu mereço uma comida boa. E eu quero aquela comida boa, arranjo um barraco do caraca. E o Diego se mantém firme ali. Então assim, gente... Disciplina, né? É isso. Esse é o segredo. Do sucesso para um neném mimir. É isso. Eu acho que já tá bom, né? Se não vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos ajude aqui, porque 2024 está começando. E eu quero muito que vocês escrevam aqui embaixo o que vocês querem. É de vídeos aqui no canal, tá bom? É isso. Um beijo.